Você já conhece a Drift Shop? Nossa loja é focada em você que gosta de passar horas jogando seus jogos preferidos. Nós temos tudo o que você precisa para ter conforto e um bom desempenho. Headset, mouses, teclados e muito mais. Trabalhamos com produtos da HyperX, Razer, Redragon e outros. Link na descrição. Zaga, 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 zaga. Zaga, 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 zaga. Zaga, 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 zaga. Zaga, 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 z Cadê o chico bonfinho aqui ó, olha aí ó O cara quase que me mata, se o cara tivesse mais perto eu tinha me matado Pelo amor, talvez pensei que tava com a pampi verde né cara, tava com a pampi azul, tava com a pampi branca Pelo amor também né Vamos procurar um kit médicozinho aqui, dá pra ir pra safe, nadando Vou trocar esse kit médico aqui pra eles negros Sabe ó, vacilou do mono vogue O mono vogue Sempre sim, só pra ficar esperto Pra ficar esperto, toma outro Aí eu quero de mais também Ah, essa safe tira dois, não tira dois não É louco se eu tirasse dois velho Morre, vou deixar esse gaiato mano Eu juro ia ficar no cara ali velho, mas era uns boboletinhos Ah mano, tá caindo os itens dele, tá caindo um negócio ali embaixo Vou descer aqui também pra pegar os itens dele Cadê? Descer um negocinho aqui, acolá Olha, tem logo um balote pra mim, é um corrobido Tem logo um balote pra mim, é um corrobido Tem um kit médico aqui ó, daquele jeito Tem ninguém ali em cima não, no meu raio Tranquilo então Tem um girar em cima Não é que pra eu vir pro raio tem que subir esse aqui mano Tem que subir esse aqui mano Tem que subir, rapido Tem que ir rápido Então bora Vamos tirar aqui ó Aí ó Não é isso tudo não, meu Deus Vou ajustar aqui ó Cadê o caixa desses caras, velho? Como é que eu recebi tiros, velho? Aí eu compensei o tiro também, né? Não vai roubar minha kill, não, safado. Não vai roubar minha kill, não. Vou matar os dois. Não rouba minha kill, não. Não rouba minha kill, não. Pra não roubar minha kill, velho. Aí chega outro, mano. Quero e pare. Vou mexer de novo, cara, velho. Vou mexer de novo, cara, velho. O cara ficou in-box aqui, velho. Morre, velho. Deixa esse gaiato também, mano. Roubou duas kill minhas, cara. O cara roubou duas kill minhas, velho, safado. Eu peguei mais dois, mano. Eu peguei mais dois. Tenho que matar esses dois caras. Também eu tenho que me rilar, né? Não, os caras estão tretando, velho. Não posso deixar, não, não. Na moral, não posso deixar os caras tretarem, não. Tem que tretar comigo primeiro, velho. Cadê aqui, ó? Vem pra cá. Ah, tá ali. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Esse cara é bravo, tá bravo, cara. Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Mano, cadê esse cara? Ah lá, mano. Vai morrer pra sniper, quer ver, ó. Bota a cara de novo, vai. E aí, ó. Tchau, 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 não. Essa aqui é minha, essa aqui é minha, essa aqui é minha. Matei. Matei, beleza. Agora é só você, hein, parceiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. So easy bro, é isso Primeira vitóriazinha Da season 11 É isso